Vai Rodrigo, mesa todo dia, segunda, terça, quarta e quinta, dez mesas por dia. Vai, enquanto ele vai decidindo, vamos mostrando as ofertas, né Alexandre? Vou começar passando pra vocês, olha, o preço especial e a condição de financiamento nota 10 aqui da Comercial Master, tá? Se você quer comprar em até uma mais de 18 vezes, aqui, a pessoa pode comprar em até uma mais de 18 vezes, tá? Com precinho bem especial, quer dizer, ó, 586. Com 8 MB de memória, Gatete 1.3 e monitor colorido da Five Star. Isso por apenas uma mais de 18 de 81 reais. Uma mais de 18 de 81 reais, tá? Agora tem outros computadores, se você quer, por exemplo, um Pentium 100. Com 8 MB de memória RAM, HD de 1.3, drive de 1.44 e monitor de supervejado colorido da Five Star. Uma mais de 18 de 96 reais. Uma mais de 18 de 96. Tem um outro mais completo? Tem, tem. A mesma configuração do Pentium 100, com kit multimídia de 8 velocidades, da Creative, que ficaria uma mais de 18 de 126 reais mensais. Uma mais de 18 de 126 mensais. Agora, se você quiser, por exemplo, acoplar a placa de fax modem, isso tudo pode fazer, pode vir pra cá estudar. Claro, só estudar. Outras configurações... Legal. Bom, e quem vier no sábado, será que pode ser todo dia? Vamos lá, pergunta. Vai lá, pergunta lá. Quem comprar um computador, nesse sábado, com certeza, olha, vai faturar uma mesa como essa daqui. Dá pra você deixar tudo bem organizado. Agora vamos ver se o Rodrigo vai deixar aí, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Deixou, Alê? Acho que não. Vamos tentar? Vamos chorar um pouquinho? Não tá aí? Subiu. Rodrigo? Pode, pode mandar. Pode mandar? Dez. Todo dia, compra e ganha mesa aqui na Comercial Master, tá, gente? De segunda a sexta-feira, das 9h às 6h, sábado das 9h às 3h, só não abre domingo. Endereço daqui? Rua Siqueira Bueno, 1609 Moca. Telefone é 291 1133. Comercial Master é uma empresa que cresceu bastante, hoje trabalha com uma linha grande de acessórios, tem um pessoal bem simpático pra te atender. Quer comprar legal? Pode correr pra cá. Obrigado.